Há muitas histórias na Bíblia que fascinam, que cativam, que motivam, que prendem, que são extremamente pedagógicas, elucidativas, orientadoras, discipuladoras, mas poucas carregam o conteúdo extraordinário da história dos primeiros pais, dos patriarcas, os pais da nação israelita, Abraão, Isaac e Jacó. Esses três nos mostram muitos caminhos abençoados a serem seguidos. Abraão nasce e cresce numa civilização pagã, a Caldeia, na cidade metropolitana de Ur, uma cidade cosmopolita, onde hoje está o Iraque, na região entre o Tigre e o Eufrates, e ali, no meio do paganismo, subitamente, Abraão, naqueles dias, Abraão, ouve a voz de Deus, de um Deus, a respeito do qual ele nunca o vira falar, que inicia o relacionamento com ele, dando-lhe uma ordem aparentemente abrupta, dizendo, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele obedece, ele sai, não sabe o destino, é uma espécie de viajante a vagar, mas confia na palavra que ouviu, na voz que ouviu, e obedece com fé extraordinária. Nesse percurso, ele constrói quatro altares que são as marcas dele. Ele constrói o altar de Siquem, ele constrói o altar de Betel, ele constrói o altar de Hebron, e ele constrói o altar de Moriá, aquele que o pastor Davi Gomes, um dia, chamou de o altar funeral de Abraão. É a rendição final, é a última entrega. Todas as reservas que ainda haviam, ali, são deixadas de lado na pessoa do próprio filho. E dali ele inicia um processo de vida extraordinário que o imortaliza e o perpetua e torna-se referência até os dias de hoje. Isaac, seu filho, nos dá uma lição extraordinária de obediência, de compromisso com a vontade do pai, e submete-se à escolha do próprio pai, até mesmo para receber a noiva, um servo é enviado e traz Rebeca. E quando ela tem esse encontro com Isaac, a revelação de Deus é extraordinariamente imediata. E ela, então, une-se a ele, se você quer ler, um dos mais belos encontros de toda a literatura universal, é o encontro de Isaac e Rebeca. Quando há distância, ele a vê e ela também o vê. E os dois, ali, começam uma vida em comum. Antes, quando o servo de Abrão diz que quer levá-la para que ela seja desposada por Isaac, os familiares dizem que temos que ouvir a opinião dela, e uma pergunta extraordinária é feita a ela. Os pais perguntam, queres ir com este homem? E ela diz, quero. E vai, e deixa para trás todos os projetos, e nos ensina a entrega total ao projeto de Deus para a nossa vida. O terceiro é Jacó. Jacó inicia sua vida e nos dá um exemplo de transformação, porque Jacó era um indivíduo perigoso. Aliás, esse encontro dele com o Labão, que viria a ser seu sogro, dá o que falar, dá um sermão rico, porque eu não sei qual dos dois era mais perigoso, qual dos dois era mais esperto, qual dos dois enrolava mais. E há uma verdadeira, entre aspas, Copa do Mundo, uma disputa terrível de dois enganadores que começam a esgrimar com as armas do engano, da mentira. Labão, experiente, Jacó, jovem. Jacó havia enganado o pai, enganado a mãe, enganado o irmão, e por isso recebe como resposta do irmão um ódio mortal e um juramento de vingança, e ele segue esta saga, a Bíblia diria, milênios depois, que há caminhos que ao homem parecem bons, mas o fim deles é a morte. E esse era o caminho de Jacó. Até que ele chega à casa de Labão, parente, Kio, bota os olhos numa das filhas de Labão, chamada Raquel, cuja descrição pela Bíblia dá a ideia de que era digna de uma passarela de uma São Paulo Fashion Week. Diz a Bíblia que ela era a mais linda das mulheres do seu tempo, e bonita não só de porte, mas de semblante. E Jacó botou os olhos, não tinha nada de bobo, e disse, é essa. E começa a ficar por ali, como diz um amigo meu, encontrei com ele recentemente, a filha agora está tendo o primeiro namorado, e ele disse, está começando a chegar a gente lá em casa, pedindo água sem ter sede. Eu disse, prepare-se, que agora vai. Jacó fica por ali, ele sabe o que quer, não revela, não expõe, não objetiva, mas o seu coração já está definitivamente atracado à beleza, à formosura, ao porte, à elegância de Raquel. E ele então conversa com Labão, o sogro, aquele que ele quer ter como sogro. E Labão diz, não tem problema, agora não é justo que eu lhe dê minha filha sem que você pague alguma coisa, era da cultura. E então eles fazem um acerto. Jacó se propõe a trabalhar sete anos para ter a mão, o coração de Raquel. E diz a Bíblia que isso pareceu em pouco tempo, pelo tanto que a amava. O problema é que quando os sete anos param, acabam, ele prepara-se para receber Raquel como esposa, seguindo os costumes da cultura, do contexto da época, ele a recebe numa noite, na sua tenda, só que quando o dia amanhece, ele olha para Raquel e descobre que foi literalmente passado para trás. Labão entregou a outro, que se chamava Lia. E a descrição que a Bíblia faz de Lia é o oposto do ponto de vista da beleza. A palavra de Deus descreve Raquel, como eu disse, como uma pessoa linda. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Lia não era essa mulher bonita, e para complicar, tinha uma doença oftalmológica, que a Bíblia descreve como uma espécie de catarata precoce. Alguns estudiosos extrapolam e chegam a dizer que saía uma secreção, isso não tem nada na Bíblia, isso é invenção. E quando Jacó, depois de uma noite em lua de mel, abre os olhos, descobre que foi enganado. Aí vai falar com o sogro, diz, o que é isso? Eu pensei que eu tinha o doutorado em esperteza, mas você me passou para trás. Trabalhei sete anos para o Raquel e o senhor me dá Lia, aí Labão diz, não tem problema, você trabalha mais sete, está resolvido, fica com as duas. E ele trabalha. Vai para o pesado, enfrenta, e Raquel e Lia tornam-se esposas de Jacó. E aí começa um processo tremendo, porque a Bíblia diz que Raquel era linda, mas era estéreo. Isso dentro de uma cultura e de uma religiosidade, onde isso era um estigma, era uma marca. No entanto, diz a Bíblia que Lia, apesar de não ter a beleza de Raquel, e ainda ter essa doença nos olhos, era fértil. Ela tinha uma fertilidade que estava acima de toda a expectativa de Jacó. E o tempo vai passando, Lia vai gerando filhos, engravidando, enchendo a casa de gente, e a outra, linda, mais estéreo, vai se desesperando, e na vida dessas duas, há lições para a nossa vida, que são extraordinariamente pertinentes. Apesar disso ter acontecido há mais ou menos 6 mil anos atrás. A primeira lição que a vida dessas duas nos ensina é simples. É que há duas propostas de vida. Uma, viver da aparência, e a outra, viver da verdade do ser. Nós vivemos o século XX, ficou conhecido como o século da imagem. Uma vez um político disse a mim, o importante é a imagem. E do ponto de vista do sistema, é. A imagem funciona como um biombo, como uma cortina por trás da qual a verdade aparece. Interessante é que antigamente se dizia assim, as pessoas aproveitam o carnaval para serem o que são. E muitos, ao invés de usarem a fantasia, tiram a fantasia que usam o ano inteiro na vida. A vida torna-se um baile de máscaras. A vida torna-se um baile à fantasia. E aí você olha e diz, aquela pessoa é feliz. Não é. Ela sabe que não é. Aquele ali é honesto. Olha, não é. Ele sabe que se tiver chance, mete a mão. Aquele ali é comprometido com a verdade. No fundo, é um mentiroso. Aquele ali é leal, é fiel, mas é um traidor. Aquele ali é piedoso, parece. Quando eu era adolescente, a revista O Cruzeiro, a turma nova aqui nunca ouviu falar disso. Tinha uma sessão de humorismo de um colunista chamado Carlos Estevão, cujo título era As Aparências Enganam. Eram dois humoristas célebres, Péricles com Amigo da Onça, e Carlos Estevão com essa As Aparências Enganam. E se você ficasse um dia no gabinete de um pastor, ouvindo as pessoas, você ia perceber o sofrimento gerado por uma vida de aparência. Por uma família que aparenta ser feliz e não é. Por alguém que aparenta ser leal a Deus e não é. Por alguém que aparenta compromisso e não tem. Por alguém que aparenta fidelidade, mas não tem. Que aparenta honestidade, mas não é. Raquel tipifica, simboliza, nos mostra de forma pedagógica o risco da aparência, porque a lição final é essa. A aparência é estéreo. Ela não produz verdade. Ela não gera verdade. Ela não tem o útero que produz filhos no coração. Quem vive de aparência mais cedo ou mais tarde, vai se descobrir frustrado, frustrada, porque a mente não foi construída para esse jogo nocivo, perigoso e destruidor. É por isso que quando Moisés ouve Deus falar, para ele ir a faraó, ele pergunta, qual é o teu nome? E Deus responde dizendo, eu sou o que sou. No jardim do Getsemane, quando os soldados do Império Romano e os oficiais do sumo sacerdote partiram para prender Jesus de Nazaré, eles perguntaram, és tu, Jesus, o Cristo? Ele disse, eu o sou. E eles caíram por terra. Isso porque não há rachadura na divindade. Ele é o que parece, Deus é o que parece e parece o que é. É por isso que a palavra de Deus pode ser recebida com tranquilidade, porque Deus é um Deus que é o que fala e fala o que é. O pecado nos rachou, criou um abirmo entre o parecer e o ser, e o ser e o parecer. A meninada namora, começa um relacionamento, encanta-se com a aparência, aí depois, quando casa, seis meses, um ano depois, a vitrine se quebra, os manequins são derrubados e a verdade vai surgindo e a aparência vai morrendo e a destruição vai chegando. Chegou um rapaz uma vez numa cidade aqui perto, uma capital, ele vinha do Paraná, falante, comunicativo, simpático, boa pinta, e não foi difícil para ele fazer amizades, tecer relacionamentos, tornou-se amigo do sobrinho de um governador, tornou-se amigo do filho de uma secretária de Estado, e um dia, já tendo cativado a amizade, a admiração, convidou os dois para irem com ele à Foz do Iguaçu. Ele queria mostrar a cidade e aproveitar para fazer negócio num carro dele, trocar lá onde ele tinha conhecimento por um carro novo. Viajaram, e numa madrugada, já tarde, os dois dormiam, ele simulou uma pane no carro, desceram os três e ele atirou nos dois. Era um bandido. Mas a aparência era boa. A aparência era maravilhosa. Eu conheço uma moça que entrou numa fria, me desculpem a palavra, tão grande num casamento, que um amigo depois me disse, ela é uma joia no focinho de um porco, que é uma expressão de Salomão em provérbios. Por quê? Pela ilusão da aparência, queridos, a aparência é miragem. Reverendo Caio Fábio diz, a aparência é mentira, mais cedo ou mais tarde, e hoje, mais do que nunca, nós somos estimulados, encorajados à construção de uma imagem. Consome-se imagens. Raquel tinha imagem, mas era estéreo. Raquel tinha imagem, mas não gerava vida, porque aparência não gera vida. Raquel tinha imagem, mas não podia dar à casa o que a casa precisava, que era uma descendência. E eu não preciso ser profeta nem vidente, nem pitoniza, muito menos, para afirmar que aqui, e dentre os que me veem pela internet, há muita gente vendo relacionamentos ruírem pela falência da aparência. Eu já cansei de receber pessoas no meu gabinete que dizem assim, não foi com esse que eu casei. Ou ele me enganou, ou eu me enganei. Digo ele, porque os homens dificilmente chegam para dizer isso. Algumas dizem assim, bispo, foi que houve. Dom Paulo Garcia tem um pensamento extraordinário, ele diz assim, na fase de namoro e noivado, quando havia isso, você deve abrir os olhos, e depois de casar, fechar um pouco, o pessoal inverte, diz Dom Paulo, quando namoro e noivo é uma maravilha, é o céu na terra, é o príncipe, é a princesa. Depois, quando vem a realidade da vida e as imagens começam a ruir, aí abre demais os olhos. Hipertrofia. Qualquer defeito é uma desgraça. E diz Dom Paulo, precisa inverter. Então, a primeira lição que esse texto nos dá, é que a vida de aparência é um perigo. Nós não vamos julgar ninguém, até porque todos nós, em maior ou menor grau, vivemos essa síndrome. Ela torna-se patológica, quando se transforma num estilo de vida, num programa de existência. Amém? A segunda lição que esse texto nos dá, é a profundidade do amor. O indivíduo trabalha sete anos, trabalho pesado, no campo. A economia daquele tempo, era a agricultura e pecuária, e Jacó está ali. Todo dia, o dia inteiro. Planta, colhe, planta, colhe, conduz os animais para cá, para lá, leva para beber, traz para comer. É uma rotina de castiga, mas depois diz a Bíblia que ele trabalha os sete anos, e foi algo que passou rapidamente, diz a Bíblia, pelo muito que a amava. O amor verdadeiro encurta distâncias. O amor verdadeiro cria caminhos objetivos. O amor verdadeiro minimiza. Quando esse amor é apenas o amor eros, ou o amor filé, o que é da amizade do companheirismo, mas não é aquele amor descrito por Paulo em 1 Coríntios 13, ele hipertrofia os defeitos, e atrofia as virtudes. Ele superdimensiona as falhas que todos têm, e reduz a nada, minimiza, transforma as virtudes em miniaturas, e começa a surgir do coração algumas construções perigosas, tais como o orgulho, que é o assassino do perdão, uma vaidade incontrolável, um se bastar letal. E a palavra de Deus nos convida para que mantenhamos os nossos relacionamentos, sejam eles familiares, de amizade, como irmãos da fé, construídos sobre a verdade do amor em nome de Jesus. Todo mundo, quando eu vou fazer casamento, geralmente, as doivas me perguntam, o senhor vai falar sobre aquele amor? de 1 Coríntios, capítulo 13, eu digo, falo, elas acham lindo, o problema é encarnar. Aposto Paulo, começa dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu profetize, prediga, antecipe, todas as coisas que vão acontecer, ainda que o jornal do dia seja para mim coisa do passado, se eu não tiver amor, de nada valerá. ainda que eu conheça todos os segredos do universo e o cosmos seja devassado por mim, eu tenha sabedoria para ter resposta para tudo no universo. Se eu não tiver amor, diz, ele é como metal com metal que apenas produz ruído, barulho que incomoda e radicaliza. Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, aliene, dê aos favelados o que eu possuo ou mesmo o que eu ofereça meu próprio corpo para ser queimado em praça pública, servindo como holocausto, sem amor, é coreografia, é teatro. E segue dizendo, o amor, tudo crê. É por isso que às vezes quem ama é chamado de bobo. porque é menos nocivo crer e depois descobrir que não era verdade do que viver alimentando a mente com possíveis mentiras e desconfianças. E o apóstolo Paulo diz, o amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não arde em ciúmes, não se insoberbece, não vibra com a injustiça, regozija-se com a verdade. O amor não diz bem feito, está pagando o que plantou, colhendo o que plantou, Deus é justo. Uma vez eu vi um marido que havia tido uma decepção há muitos anos e recebeu a notícia de que a ex-mulher morrera num acidente de trânsito e ele me disse, Deus é justo. Digo, interessante, se ele for justo com você e comigo, não fica mais do que uma colher de chá de cinza. O amor, diz o apóstolo Paulo, não vibra com a injustiça, não regozija-se com a tragédia do outro, não se exalta com a humilhação e a vergonha do próximo. E coroa, conclui, termina esta sinfonia sobre o amor, dizendo, o amor jamais acaba. É isso que Jacó descobre. Quando o Labão diz, você vai ter que trabalhar mais sete anos, para ele, é como se fosse sete dias pelo amor que tinha. Se ele não gostasse dela, ele ia dizer, bom, passe bem, até logo, o senhor me enganou, um dia eu lhe dou o troco. E a terceira lição que esse texto nos dá, é que quem não frutifica na vida, acaba se deprimindo e querendo morrer. Olha o primeiro verso aí do capítulo 30, o que é que Raquel, ela começa a ver Lia gerando, quase todo ano tem o choro de um bebê, ela começa a ficar angustiada, todas as tentativas para engravidar fracassam, ela então vai a Jacó e diz assim, dá-me filhos ou eu morro. É como se ela estivesse dizendo de que adianta a beleza. Para que essa aparência? Para que esse conceito que eu tenho de mulher bonita e elegante, linda, se eu não dou vida, não gero vida, não produzo vida, e ela chega à conclusão dolorosa na sua vida, de que é melhor ter frutos do que viver de aparência. Dá-me filhos ou morrerei. E Deus ouve, mais adiante ela engravida e nasce Benjamin, cujo nome é Benone, que significa filho da minha dor. Mas Jacó muda e diz, filho da minha testa, filho da minha direita. Quando ele nasce, ela morre. O parto é fatal. mas ela aprendeu esta lição tremenda na vida, de que uma aparência sem frutos é de uma esterilidade patológica, letal, perigosa. E por isso, Deus nos convida para que nos despojemos das máscaras, das aparências, do desempenho, do teatro, da coreografia, do engano. As pessoas ficam preocupadas por que Lúcifer, por que o diabo, o diabo mente, vem para matar, roubar e destruir. Mas, entre aspas, o ministério fundamental de Lúcifer é enganar. É por isso que o símbolo dele na Bíblia é uma serpente. Ele engana. A Bíblia diz que ele chega a transformar-se em anjo de luz, trazendo revelações. Ele faz dos seus demônios, diz a Bíblia, ministros de justiça. É muita gente que é capaz de ouvir o inimigo falar e dizer aleluia. Foi assim com Paulo e Silas. Eles iam andando pelas ruas e lá vem uma menina jovem gritando para o povo. Esses dois são servos do Deus Altíssimo e pregam a verdade. O que é que tem de errado nisso? Me diga. Eles eram servos do Deus Altíssimo? Não eram. Eles anunciavam a verdade e anunciavam. Paulo vira-se para trás incomodado porque isso ela fazia todo dia e diz sai dela em nome de Jesus. Era um demônio. Quando nós começamos a viver de aparência sem encarar primeiro a nossa verdade porque gostamos de encarar a verdade do outro, nós começamos a adoecer espiritualmente e acontece aquilo que Caio Fábio chamou de a síndrome de Lúcida. o conjunto de sintomas que vão surgindo. A reboque vem a mentira, a reboque vem o engano, a reboque vem a falsidade e a pessoa às vezes tem erupções emocionais, tem seus arrepios e acha que isso é comunhão com Deus, que isso é amor e o Senhor Jesus foi contundentemente claro que disse quando disse aquele que me ama guarda a minha palavra. Eu tenho dito que a única declaração de amor que Deus ouve de todos nós é obediência a sua palavra. Essa é a história de Raquel e Lia. Essa é a história de Jacó. Que Deus na sua misericórdia nos guarde de uma vida assim. Dessa opção errada de uma vida transformada em desfile em passarela de parecer e não ser. Alguém já disse que reputação é o que os outros pensam de mim. Honra é o que eu sei de mim. Quando no silêncio do travesseiro me descubro. É aí que Deus age. Por isso que Davi no Salmo 139 diz sonda-me o coração é lá. muda os meus caminhos conserta as minhas veredas resolve até aquilo que eu não tenho consciência e eu quero dizer a você nessa noite que o Senhor Jesus está aqui para nos curar de tudo isso. A mim e a você. dizem que um leiloeiro estava com a casa cheia para leiloar muita coisa e as pessoas ávidas para arrematarem os objetos e havia no fundo da sala encostado na parede um violino velho arranhado troncho empoeirado e ele pega finalmente o violino levanta e diz quanto me oferecem por esse violino um levanta a mão e diz um dólar outro diz dois dólares e o silêncio impera ele percebe que ninguém vai dar mais nada pelo velho violino e começa dou-lhe uma dou-lhe duas de repente levanta-se no fundo do salão um senhor grisalho meio encurvado vai à frente pega aquele violino limpa afina com muito cuidado reteza o arco põe no queixo começa a tocar e extrai do violino uma melodia do céu os presentes disseram que era como o corjear de anjos houve um choque um impacto quando ele acaba a música ele entrega o violino e o leiloeiro pergunta quanto me dão por esse violino e alguém diz mil dólares outro pula e diz dois mil dólares outro salto e diz três mil e alguém pergunta mas o que foi que houve é o mesmo violino arranhado rejeitado descartado abandonado surrado desafinado é aquele mesmo traste porque agora a música soou tão linda e ele passa a valer tanto e o leiloeiro responde dizendo faltava só uma coisa o toque da mão de um mestre às vezes na nossa vida nós buscamos as soluções mais absurdas frequentamos isso aquilo eu já contei aqui uma ovelha que eu tive que foi para a Índia ficar 30 dias com um guru chamado Said Babá foi coisificada manipulada usada humilhada há outros que frequentam espiritualidades malignas assumindo pactos com inimigos nesses terreiros da vida a gente negociando a própria alma para tentar salvar um nome uma reputação um casamento um filho está dependendo de drogas e eu quero dizer a vocês nessa noite que o que desmancha tudo isso é o toque da mão do mestre Jesus de Nazaré qualquer um de nós sem esse toque é traste é resto não nos iludamos é por isso que ele pega um bandido como Gregório o gordo que eu já contei tanto a história dele o toque o toque da mão do senhor transforma Gregório num pregador do evangelho morre fiel a Deus é por isso que ele pega uma Darlene Glória prostituída deprimida querendo morrer indo a cemitério a meia noite para comer víscera de cadáver toque e a vida explode hoje prega o evangelho lá em Boston nos Estados Unidos é por isso que ele pega um viciado derrotado como volou nas ruas de Curitiba caído na sarjeta dá o toque e volou e escreve algumas das mais belas canções de louvor que esse país conhece é por isso que ele pega um Kleber Lucas um Azaf Borba encharcados na droga morando nas ruas vivendo de ermolas dá o toque e eles se tornam instrumentos poderosos na mão de Deus é só esse toque o que faz de você ser um cristão não é aceitar os postulados da religiosidade cristã hoje eu disse pregando lá na trindade há muita gente que é cristão porque nasceu num país cristão se tivesse nascido num país muçulmano era muçulmano se tivesse nascido num país budista era budista mas aqueles que tiveram um encontro que bateram de frente que dizem como o apóstolo Paulo disse eu também o vi esses aí são fiéis até a morte são aqueles que cantam diante da morte que não tem vergonha de dizer o que foram nem o que são porque sabem que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito grande pregador diz Deus está muito mais interessado na sua obediência do que na sua felicidade nós vamos cantar um louvor e eu quero convidá-los a olharem para si e para avaliarem até onde a vida está sendo de aparência de desempenho de coreografia mas você conhece o que se passa dos bastidores nas coxias da vida é um instante em que eu examino minha própria vida e convido você para nessa noite olhar para o senhor e dizer tem misericórdia de mim cura-me é o cansaço é a perda do sono é a perda da paz na minha juventude eu fui levado a um psiquiatra famoso no Brasil no Rio de Janeiro chamado doutor Gaiarsa vencido no país e eu comecei a conversar a conversar e o diagnóstico dele foi tremendo ele olhou para mim e disse o que falta na sua vida é paz o resto é subproduto são os dividendos da ausência de paz e nós ficamos tratando os sintomas e Deus quer tratar permitam-me o linguajar com o tumor primário enquanto nós cantamos vamos ficar em pé eu quero convidar aqui a frente aqueles que com de coração oram dizendo senhor eu não quero ser Raquel eu prefiro ser Lia prefiro não ter aparência mas ser fértil senhor Jesus disse aos discípulos eu vos chamei para que vades e deis frutos a bíblia fala de uma figueira estéreo Jesus vem descendo o monte das oliveiras para entrar em Jerusalém como nós vamos fazer em maio e ele vê uma figueira estéreo e amaldiçoa a figueira e muita gente acha que a figueira parou de dar fruto porque foi amaldiçoada é o contrário ela foi amaldiçoada porque não dava fruto é o oposto a causa era a ausência de frutos porque apraz a Deus que aquele que é dele frutifique abundantemente a bíblia diz que José do Egito frutificava tanto que a bíblia compara a essas trepadeiras que passam por cima dos muros e invadem o terreno alheio e vão abençoar o vizinho enquanto cantamos os que quiserem venham pra cá e nós vamos orar em nome de Jesus a nossa trepadeira e nós vamos orar